Olá, meu nome é Rogério Paiva Cinco, é um prazer estar com você. E o que é que nós podemos aprender com as séries da Netflix? Um princípio bem básico da Netflix que nós podemos aplicar no serviço de mídia que você esteja desenvolvendo e você talvez esteja passando por algumas dificuldades de como executar, de como fazer a coisa acontecer, de como trabalhar, você tem um grande desejo de fazer os seus serviços, suas mídias sociais, funcionar bem na igreja, mas fica meio que perdido em fazer. Eu lembro quando comecei a servir nas redes sociais, então a gente desenvolveu os posts Teu Nome, se você não curtiu, entra lá no Instagram para Igreja em Recife, você vai ver isso aí. E todo dia eu tinha que parar um tempo, fazer a arte e publicar, então isso gerava para mim muito, muito, muito tempo e chegou uma hora que ficou meio que inviável de ficar produzindo e talvez seja um dos motivos que as pessoas às vezes desistem também de fazer publicações, começa um trabalho muito legal, principalmente igreja, que tem fama de começar e não terminar nas redes sociais e de ficar, de abrir canais e abrir Instagram e depois não dar oportunidade. E o fato é que, às vezes, o processo como é que é feito que não ajuda muito. E as séries de Netflix podem dar algumas dicas para nós, eles trabalham com blocos, trabalham com séries, você entra lá na Netflix e você entra lá e você quer achar aqueles blocos de filme lá, e o que é que tem a ver isso com o seu serviço de igreja e que dicas pode trazer para você. Bem, compreender isso de que a gente trabalhar um por um complica e se trabalhar por séries talvez melhore, é pensar mais ou menos assim, imagina se as fábricas, cada dia elas fizessem um tipo de carro, mas no outro dia tem que desfazer todo o material e fazer toda a infraestrutura e fazer um outro carro. Isso ia demandar muito, muito tempo. Então, qual foi a dica? O que é que eles fazem, então? Eles produzem carro em séries. E aí que está o pulo do gato, e aí está a dica para você dar continuidade ao projeto. Por exemplo, no teu nome, a gente tem a publicação diária de segunda a sexta-feira. Eu acho que não está funcionando, deixa eu pegar uma outra caneta aqui que possa ajudar. Isso, bem melhor. Então, imagina seu schedule que você tem de segunda, terça, quarta, quinta e sexta. Isso aqui é o que eu faço no teu nome, no Instagram da Igreja de Recife, a gente tem uma grade de publicação e sempre é pela tarde. A gente tem a publicação aqui de teu nome. E o modelo anterior era esse. Cada dia, então, à tarde, eu parava o que eu estava fazendo e ia criar as artes e publicar lá. Isso dava muito trabalho. Quase que eu desistia. Mas, então, descobri esse conceito de séries. E o que acontece, na segunda-feira, aqui, pela manhã, eu já produzo as cinco postagens da semana. Bingo! Isso faz uma grande diferença. E eu produzo e tem um outro colaborador que faz a publicação. Então, eu mando para ele e aí, a cada dia, ele vai publicando o teu nome. Essa é uma dica para você, uma dica de olho que vai lhe ajudar muito no seu ministério, para você não ficar sobrecarregado, é você fazer isso aí. Uma outra coisa também é você ter outros, talvez, outros produtos para publicar. E aí, pode ser o lançamento de um livro aqui, sugestão de reuniões de jovens e adolescentes, um evento especial que vai ter. E aí, a cada dia, tem um tipo de produção. E, claro, você pede para a equipe de produção já fazer tudo isso aí antes e mandar para o colaborador da postagem. E aí, ele posta. E você cria também um agrado. Você sabe o que é que vai ser postado cada dia. Então, pela tarde, são esse tipo de postagem. Pela manhã, tem essas postagens aqui. Tem os criadores que criam já com antecedência esse material, já deixam tudo pronto aí na parte e enviam para o colaborador da postagem. O que é que você acha disso aí? Meu desejo é que isso tenha lhe ajudado muito a você desenvolver o Senhor no serviço de mídias, a sua igreja. E não desiste desse ministério, porque vale a pena. Também não deixe que tuas mídias fiquem lá, tuas redes sociais fiquem vazias. Porque teu público que você cativou está esperando por você e você é eternamente... Como é que é aquela frase mesmo do Pequeno Príncipe? Você é eternamente devedor a quem você conquistou. Eu acho que é isso. Se eu falei errado, coloca aqui embaixo, então, a frase correta do Pequeno Príncipe. Mas é isso aí. Aquelas pessoas que você conquistou, você é eternamente devedor a elas. Então, você conquistou um público que ama as tuas redes sociais, que sempre está lá vendo, está querendo ver. Ser fiel a eles, então, e cuida bem deles, dando bom conteúdo e sendo periódico também. E pega essa dica e aplica para você. Essa é uma dica de ouro dada a você. Tá bom? Muito obrigado. Espero te ver. Não deixa de curtir esse canal. Tá bom? Muito obrigado. Até mais. Tchau, tchau. Olá, meu nome é Rogério. Olá, meu nome é Rogério.